Agora, você se ajeita no sofá pra curtir essa entrevista muito bacana. Seven Cultural 3 no ar. E é com o apoio do governo do estado de São Paulo e também do PROAC que mais um Seven Cultural 3 está no ar. E hoje com esse grande amigo de profissão, Raul Marques, jornalista e também escritor. A gente já fez uma pauta há uns anos aí. Bem-vindo novamente, Raul. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Obrigada. Obrigada a nós, né? Nós que batemos um papo muito gostoso. E me diz uma coisa, Raul. Você já trabalhou há muito tempo em cargos como repórter, chefe de reportagem, reportagens especiais. Já foi pra fora, né? Fazer coberturas especiais. Como que você se lembra dessa época? Como é que você utiliza toda essa bagagem pra hoje escrever? Foi uma época bem legal, assim, de muito aprendizado, de conhecer lugares, pessoas, de muitas vivências, né? Como no Haiti eu fui cobrir a guerra civil lá. E tudo isso, eu sempre gostei muito de contar histórias, de contar histórias de pessoas. E isso tudo tá no meu trabalho hoje, né? Esse aprendizado não tem como. Muita coisa eu carrego, assim, muitas passagens. E até essa visita ao Haiti me inspirou um pouco na escrita do caminho da escola. Tá. Então, eu lembro com carinho. E você era daquele repórter tipo eu, assim, que não para de falar? Não. Ou você era controlado? Você era normal? Não, eu sempre fui bem tranquila, assim. Eu gosto bastante de observar, de sentar com a pessoa, tomar um café, conversando e desenrolando o assunto. E eu sempre fui da escrita, assim, do impresso, né? Então... Sempre... É. Um bom bate-papo. Eu acho que é sempre... É a hora que você consegue boas entrevistas, boas matérias, né? É verdade. A gente tem que saber nas entrelinhas, né? O que a pessoa tá falando pra passar pra frente. Não tem jeito. E aí, como é que você pegou essa bagagem e iniciou a carreira literária e voltada pra crianças, né? É. Quando eu saí do jornal, eu comecei a escrever biografias e obras para empresas, que inclusive eu faço até hoje. E aí, com o nascimento dos meus dois filhos, a Isabela e o João Pedro, eu percebi como esse universo da literatura infantil era, é bacana, interessante e fundamental, importante, né? Incentivar desde cedo a leitura. E aí, eu comecei a ler um monte de livros, assim, com meus filhos e falei, nossa, eu acho que vou tentar alguma coisa aqui. E aí, comecei a observar o comportamento da minha filha na época. Ela perguntava muita coisa, toda hora perguntando coisa, por que disso, por que daquilo. Eu falei, nossa, dá uma história. E aí, eu fiz o primeiro livro e foi muito bom a recepção, sabe? Que legal. E eu falei, nossa, acho que eu não vou parar mais, não. Vou ficar por aqui. É, não, deu certo, deu certo. Talento é talento, né, gente? Esses dias eu vi uma menininha que cuida do filho na internet, não vou lembrar agora o nome, mas ela, nos primeiros recebidos deles, né, que mandaram pra ela, mandaram um livro pro filhinho dela, né? E aí, ela gravou um storyzinho junto com o filho ali, lendo o livro, olhando a historinha e tudo mais, e eu percebi ali que a criança ficou assim, extremamente entretida, extremamente atenciosa naquilo e naquele momento nem lembrou que celular existe. Você sentiu isso dentro de casa, quando você fez o primeiro livro, essa atenção plena na leitura ao invés da tela? Sim, em casa a gente sempre tentou equilibrar, é praticamente impossível tirar a tela, você algum período vai, ela vai estar ali e vai ser usada, mas é importante que você incentive também ter um tempo pra leitura, pra conhecer o livro, pra manusear, e a criança precisa disso. O livro tem várias funções, né? E uma delas pode ser de ensinar, de repassar experiências, de abrir janelas, mostrar mundos, universos, então é fundamental a criança ter esse contato desde cedo, né? Perfeito. A tendência é que ela cresça lendo e no futuro se torne uma leitora contumaz, o que vai fazer toda a diferença na vida dela. Não tenha dúvida disso, né? Hoje, quem lê, quem tem informação, quem tá se preparando o tempo todo, vai... Sai na frente. Sai na frente. Sem dúvida. Essa é a realidade. E como é que nasceu o Girassolino? O Girassolino, foi meu último. Achei legal esse palco, é muito bonitinho, né? É, é o livro. O Girassol é um livro que trata de diversos temas de bullying, de autoaceitação, eu tava querendo muito trabalhar esse tema e às vezes quando você quer trabalhar o tema, você precisa encontrar, o mais difícil é você encontrar como você vai contar, como você vai levar essa história pra criança, de uma maneira interessante. interessante, bonita... Que ele entenda. Que ele entenda, clara, né? E aí surgiu a ideia de criar um girassol, que é o Girassolino, ele vive num jardim e ele é o único laranja e ele é menor do que os outros, né? E então ele se sente muito mal. E aí a partir daí, né, a história vai trabalhando a questão das diferenças, da autoaceitação, do jeito que a gente é, né? Porque ninguém é igual... Pertinente pros dias de hoje. É, ninguém... as pessoas não são iguais, cada um tem o seu jeito, as suas formas e merece respeito e ser tratada como qualquer outra. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, eu vou deixar aqui embaixo, ó, toda a rede social, o telefone, tudo bonitinho pra você entrar em contato com o Raul, combinado? E quero que você em casa também acesse o site do sevencultural.com.br, é esse que tá aparecendo aí na sua tela. Todas as entrevistas estão lá, as próximas também já estarão, o Fernando atualizou com conteúdo bem bacana. Raul, parabéns pelo livro e obrigada por estar aqui. Muito obrigado, foi uma honra, agradeço ao Fernando pela oportunidade, o Fernando que sempre desenvolve importantes projetos aí na área cultural, esportiva, né? Pode contar sempre aí comigo. Jó, e você com a gente, obrigada. Obrigado.